Guaraná Thaí, gostoso, com um beijo. O sabor de um beijo quente, que refresca a gente. Tire a tampa devagar. Feche os olhos. Guaraná Thaí na mão, é boca livre pra beijar. Guaraná Thaí, um beijo na garganta, um frescor, não sei o que, sobe e desce em você. Guaraná Thaí é diferente, mata sua sede, seu desejo. Guaraná Thaí, gostoso, com um beijo. Um beijo, Guaraná Thaí é saudável. Um beijo, aplausos. Obrigado.